Bom, rapaziada, já deixa o like aí que eu voltei agora, acabou o alojamento, tô livre pra gravar, pra produzir conteúdo aqui, então vamos nessa, tranquilo? Cara, todo mundo esperava já, todo mundo já sabia que a nota de corte da ESA ia subir, por causa das 5 questões anuladas que eles tiveram na prova, concordo? Agora, 8,232, ninguém imaginava, isso foi uma putaria que a ESA fez. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha pra banca da ESA, até cuspir falando aqui, pra tu ver. Ah, que nojo. Uma porrada de gente extremamente preparada, amigos meus, alunos meus, foram prejudicados por causa disso. Aí você pode dizer assim, Ah, mestre, mas com a anulação, todo mundo ganha, não sei o quê. Cara, isso daí é verdade, todo mundo ganha. Agora, o cara que tava extremamente preparado, que sabia fazer essas questões, ele teve que ver uma porrada de maluco fraco que ganhou essa questão por causa de anulação, tá entendendo? E isso é um problema muito grande, cara, porque isso afeta todas as colocações, mas especialmente aquele cara que tava ali no passo e num passo. Por quê? O cara que tá bem pra cacete, irmão, ele vai passar de qualquer jeito, vai mexer pra cima, pra baixo, ele vai continuar lá. O cara que tá lá fora, lonjão, vai mexer pra cima e pra baixo, ele vai continuar fora, lonjão. Então, pra esses dois tipos de pessoas aí, segue o jogo, beleza? Agora, o cara que tava ali na rabeta, podia entrar e tudo mais, ele foi prejudicado, ele vai sentir na pele o que é a injustiça de participar de um concurso mal organizado, mal estruturado, uma sacanagem como a ESA fez esse ano. Esse camarada vai perder posições pra aquele cara que não sabia tanto quanto ele, mas ganhou as anulações. Ano que vem, cara, centenas de pessoas que poderiam estar ingressando na ESA não vão ingressar por causa disso, você tá entendendo? Você pode até ser um desses casos, você sabe do que eu tô falando aqui. E tem um outro problema, que é o seguinte, a galera que vai ter que estudar ano que vem de novo pra ESA não vai ter o ano de 2022 como uma referência de prova, como uma referência de média, de mediana. Você vai passar de hoje até o ano que vem estudando sem saber, porra, isso aqui que eu tô fazendo no meu simulado é bom, é ruim, é médio? Como é que eu tô? Você não sabe, porque essa merda, essa média tá inflada, tá compreendendo? Você tá perdido agora. Você vai estudar pro concurso do ano que vem sem saber quanto você precisa tirar. É simples assim. Acabou. Morreu o parâmetro que você tinha pra se basear ali nos seus simulados e nas listas de exercícios. E aí, ESA, como é que é, rapaziada aí? Pô, vacilou com todo mundo, né? Tá mutirando? Deixa um comentário aí sobre essa baixaria que a ESA fez já, quando eu vou continuar. Sabe o que eu tô imaginando aqui agora? Uma nova maneira da ESA fuder contigo no concurso. Sabe o que ela pode fazer? Eu pensei que agora. O edital da ESA tem uma porrada de assuntos de matemática, especialmente ali, que nunca foi cobrado. Aí a ESA, de sacanagem também, pra ferrar de vez com a tua referência, pra acabar com toda a previsibilidade do concurso, ela pode fazer uma prova ano que vem só com essas questões desses assuntos que nunca caíram. Que aí já fode logo tua vida de uma vez por todas e acabou. Ninguém sabe mais como estudar pra ESA, ninguém sabe mais como ensinar pra ESA. Acabou, acabou. Aí virou uma sacanagem total. Não sei, pode acontecer também, do jeito que tá uma bagunça. Ela pode fazer isso e enterrar, de vez, a reputação da banca, né? Ano que vem pode aparecer lá um binômio de Newton, uma parada doida essa aí que nunca apareceu. Ou até pior, se a ESA quer ferrar mesmo contigo, ô ESA, mete física na prova, pô. É um medo de todo mundo. Aí vai ficar maneiro. Primeiro, você vai privilegiar o cara que estuda pra EAR, o cara de EAR vai chegar lá de boa, vai pra pirar de levinha uma história de geografia, vai entrar, e o maluco que estuda pra ESA, que quer ser do exército brasileiro, não vai passar. Porque não vai dar tempo, surgiu uma física do nada aqui no edital esse ano. Três meses pra prova, e agora? Fudeu de vez! Mas enfim, vamos lá. Já se inscreve aí, ativa a notificação, que agora eu vou falar contigo aqui. Você aí, você que cagou pra análise combinatória, porque achou que não precisava dela pra entrar. Viu o que aconteceu? That que você sabia. Você sabia a questão de determinantes? Foi anulada, otário. Até o analfabeto ganhava essa questão. A outra questão de geometria espacial que foi anulada, que você tava se garantindo, era só se inscrever no concurso que ganhava. Foi anulada. E aí, vacilão? E a de análise combinatória lá que você cagou, não quis estudar, você foi obrigado a chutar. E muito provavelmente errou. Se arrebentou, tá aí reprovado vendo esse vídeo. Tá vendo? Eu falava pra você, cara, estuda pra ser o 0-1 do seu concurso. Aí você falava, pô, preciso ser 0-1 não, só quero uma vaguinha. Qualquer vaga tá boa, pode ser até o último. E aí? E agora? O que rolou? Quem estudou pra ser 0-1, quem estudou a porra toda, quis aprender tudo pra chegar na prova e amassar, entrou, irmão. O cara passou lá nas cabeças. A anulação mexeu ele 30, 40, pra cima, pra baixo. Mas ele não vai sair de mil não, filho. Ele tá lá, entrou, pô. Vai virar sargento, tu não. Irmão, pra você aí que estudou pra ser primeiro colocado, mas não conseguiu, meus parabéns. Você ainda tá aprovado, ainda tá dentro. E você aí que queria só uma vaguinha, qualquer vaguinha, ganhou uma vaguinha no seu cursinho ano que vem, mais um ano. Mais um ano gastando dinheiro. Porque você passou o ano pensando em dar uma pincelada na matemática. Ah, mas aí eu chuto essa daqui bem? Se eu chutar tantas certo aqui, eu não sei o quê. E você, ó... Tomou, filho. Tomou. Me fala agora como você tá se sentindo. Tá arrependido. É claro que tá arrependido, seu bunda mole. Você tem que estudar pra ser o primeiro colocado no seu concurso, cara. Porque mesmo que tudo dê errado na sua prova, você ainda entra. Confia em mim, porque eu fiz isso, cara. Vai dar tudo errado, irmão. Pode ser o fiscal que vacilou contigo, a banca da ESA anulando questão, a prova que veio completamente diferente. Não interessa. Se você tá preparado ou se preparando pra ser o primeiro colocado, todas essas coisas que podem surgir ali inesperadamente, se tornam só ruídos pra você. No final, quando você olhar o balanço todo, você fala, pô, com todas as merdas que rolaram, eu perdi uma, duas questões. Tô dentro ainda, tô bonito. Tirei onda. Você vai depender só de você e de mais nada. Nada, nada. Compreendeu? Então é isso. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Valeu.